Gabriel, boa noite, pessoal. Super educado, Gabriel, boa noite. Cassiano, você concorda que, abre aspas, o mercado antecipa os movimentos, então a queda dos juros já estava no preço? E fecha aspas. Não, não concordo. Não concordo e empiricamente eu consigo provar que não é o fato. Porque um exemplo básico, se o mercado erra para caramba, violentamente, especialmente quando ele tenta prever juros. Por isso que curva dos juros quer dizer zero. Quer dizer o que o mercado acha, não quer dizer nada de que vai acontecer na verdade. E isso daí é provado, consistentemente. Se você não acredita em mim, o Campos Neto falou isso daí recentemente. Então assim, quer outro exemplo? O PIB, erraram o PIB cavalarmente também, violentamente. Ponto na Bolsa, ponto de Bovespa, erram consistentemente por 30%, 40%. Eu não sei como é que conseguem errar a Bolsa por 30%, 40%, mas erram violentamente. Zero de consistência. Preço-alvo, outro que erram direto. O cara vai ajustar o preço-alvo, não aconteceu nada. Ele deu o preço-alvo, não aconteceu nada naquele período. Ele ajusta dois meses depois o preço-alvo por 50%. É impressionante. É um nível de capacidade, de previsão que é ridículo. E não é culpa deles. É culpa deles divulgar essas neiras. Mas não é culpa deles errar. Porque não tem como prever aquilo. E aí eles partem do pressuposto que tem. Mas não, o mercado precifica zero de juros futuros. Um exemplo clássico é isso. Quando a gente começou a ter a subida de juros nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, a gente viu o quê? Os ativos vinculados... Aqui nos Estados Unidos aconteceu isso. A gente viu os ativos vinculados a crescimento, as empresas aqui, especialmente aqui no Brasil, de tecnologia, afundando de preço. Por que eles disseram que estava afundando de preço? Porque os juros futuros, os juros estavam crescendo, de modo que no futuro a gente ia ter juros mais altos, o que ia reduzir o ganho quando eu trago a valor presente. Ótimo. Eu entendo que se no futuro a gente tiver juros mais altos, a gente vai reduzir o valor ganho no futuro, trazido a valor presente. Porém, entretanto, se você precifica antecipadamente o movimento, esse juros crescente já deveria estar precificado, não deveria alterar nada no preço do ativo. Como altera o preço do ativo negativamente, aquela informação dos juros crescendo é uma informação nova que está afetando o preço negativamente. Então, ele precifica zero de futuro. Fala-se que o mercado precifica o futuro. O mercado não precifica lhufas. O mercado vagamente sabe o que está fazendo. Certo? Quando fala de futuro, então, é simples ou não é uma piada. Video ou chanpact. Certo? Mercado, precifique. Então, o que eles precificaram quando eles jogaram ali para mim? A 1,86. O que eles estavam precificando? Qual era o futuro que eles estavam precificando no ativo? Minerva. Login. E posso tocar aqui uma cacetada de operação aqui. uma sequência de operações que foram feitas, que deu um baita de um ganho. Por quê? Para o mercado, para o precifico. Mercado, para mim, a imagem que me vem na cabeça quando eu penso no mercado, especialmente no mercado brasileiro, é o Mr. Mago. Não sei quem é que está... Quem procurem na internet aí, Mr. Mago. Não sei quem está familiarizado. A galera mais velha. Carlão ali deve saber quem é. E desculpa, Carlão, ter chamado você de velho, mas estou me colocando no mesmo pacote. Paulão deve saber também. Ricardão deve saber também. Tem uma galera que deve saber. Mr. Mago era um personagem de desenho animado que ele era um ceguinho, que ele andava batendo a bengalinha e magicamente ele acabava conseguindo se salvar a toda santa vez. E era um desenho bobo para caramba, mas de qualquer forma, quando eu penso no mercado, eu vejo isso. E isso não precisa acreditar em mim. Se o Cassiano está querendo se achar, o Cassiano está querendo detonar o mercado. Não é. É só olhar as previsões que eles mandam, olhar quanto tempo leva para corrigir e olhar pelo percentual pelo qual eles corrigem. É sempre errado, copiosamente. Se você erra algo consistentemente, copiosamente... Mr. Mago é amigo da Pantera Cordiosa. Está vendo? O Paulão lembrava que ele já mandou. Quando você erra algo com consistência, copiosamente, aquilo não é previsão, aquilo é chute. Certo? Se fosse uma cartomante que errasse consistentemente a sua vida, você ia parar de ouvir a cartomante. Então, não. O mercado não precifica, não antecipa o movimento de lhufas. Se o mercado antecipasse o movimento de alguma coisa, quando começou a ter a subida de juros, não ia ter que começar a ter queda de prejuízo. Por quê? Porque o mercado já teria antecipado que ia ter uma subida de juros. E não é como se não tivesse telegrafado a subida de juros. Outro exemplo claro é isso. Agora, o Fed manteve os juros. E o Fed fez uma alteração. O Fed falou que, basicamente, ele falou isso, que ele vai estender um pouco mais o aperto monetário. Não vai ter subida diferente, mas ele vai estender um pouco mais o aperto monetário. Ele falar que ele ia estender um pouco mais o aperto monetário, fez o quê? Os preços dos ativos começaram a cair. Se o mercado precifica antecipadamente, aquilo dali não estava precificado? A possibilidade de manutenção por um pouco mais de tempo da política monetária resistiva? Sério, é isso? Que precificação que vocês estão fazendo, então? Não é. O mercado reage ao que acontece naquele dia. O mercado fala que precifica o futuro, mas é lhufas, é futuro zero. Estão precificando uma recessão há dois anos que estão precificando uma recessão nos Estados Unidos. E aí, cadê a recessão? Que precificaram? E digo mais, se a recessão efetivamente acontecesse, o preço dos ativos ia cair, porque nem direito a recessão eles precificaram. Então é uma balela do caramba, precifica lhufas de antecipado. O mercado viaja violentamente. Isso que acontece.